E nós do Povo News, evidentemente, nós estamos no clima aqui de 25 anos da Susperalto. A Susperalto, que sempre tem desempenhado aqui, ela está situada aqui na Avenida Getúlio Vargas, o número, Ademir? 1645. Pois aí, está 25 anos já nessa perspectiva servindo a comunidade texerense e região. E é claro que sempre, sempre, o meu amigo Ademir, da Susperalto, também é grande, além de ser um grande empresário, é um grande benfeitor para a nossa região. Mas tem em todo aí. Fala um pouquinho da Susperalto e depois dessa promoção de pneu, meu doutor. É, a Susperalto, há 25 anos, ela veio, se instalou aqui em Teixeira, que fizemos essa obra aqui. E abrimos em abril, dia 5 de abril de 93. E até hoje estamos aqui firme, trabalhando e atendendo a população de Teixeira e de Preta. Hoje já se consideram um baiano. E tenho hoje várias promoções de pneus, que tem uns preços muito acessíveis. E também o prazo que eu estou tendo hoje de até 10 vezes no cartão. Então, nossos pneus são de alta qualidade. Trabalhamos com a Michelin, trabalhando com a Rancur também, que é um pneu de qualidade, com 50 mil de garantia de quilometragem, com 7 anos de fabricação, que ninguém tem essa quantidade de anos de fabricação. Há 5 anos, a Rancur está dando 7 anos. E também fazemos um serviço de suspensão, freio, alinhamento, troca de óleo, correia. Essa parte de manutenção do veículo. Então estamos na Bahia já há 25 anos. E agradeço por a oportunidade de estar aqui. Então, esses 25 anos já de serviço muito prestado, né? Inclusive ali, Demir, balanceamento, pneus, alinhamento, escapamento, tudo. Além de todo esse trabalho que você faz aí, né? Nas igrejas, é um cara do bem. Parabéns. É, a gente tem que ser participativo, né? A gente não pode ser isolado. A igreja, a gente sem Deus, a gente não é nada. Então, eu frequento a São José já nesse período, quando eu vim pra cá, 25 anos. E graças a Deus, é uma comunidade que me acolheu e estou até hoje. Graças ao bom Deus. Me dá uma promoção em boa de pneu, por favor. Olha, eu tenho pneu 265, que é o de caminhonete. 265, 70, 16, está 510. 265, 65, 17, está 519. 265, 60, 18, está 530. Eu tenho pneu também, um 75, 70, 14, com extrato, está 220. E tenho os pneus Michelin, que é um preço mais, um pouquinho mais caro. Mas que não é tanta diferença, por exemplo. Um 75, 70, 14, está 259. O pneu do Corolla, 205, 65, 16, 349. Um 75, 65, 14, está 219, 80. Então, eu tenho uma equipe especial pra atendê-los. E trabalhamos nesse setor com a total garantia. Nessa garantia, nós damos garantia nas perdas de seis meses. Se der algum problema, a gente troca na garantia e damos total segurança. E esse pneu Hankook é um pneu de uma qualidade também muito superior aos outros concorrentes. Porque é um pneu macio e com essa quilometragem de 50 mil. Que é uma novidade também na área. E também vou ter, nos próximos dois meses, pneu pra caminhão. Da pneu Hankook. Então, no extremo sul da Bahia, a Suspirato representa o pneu Hankook.